Senhor presidente, eu quero agradecer as lideranças e aos parlamentares, as parlamentares que nessa sessão acabam de aprovar esse projeto do acordo bilateral Brasil-França e que para o combate ao garimpo ilegal na fronteira aí do Amapá com a Guiana e eu quero também registrar que o garimpo não é só na fronteira do Amapá e a Guiana no Rio Ayapoque, mas é também com o Suriname e esses garimpos localizados aí, a legalização, o impedimento de que a utilização de mercúrio, que é a violação das leis ambientais, tanto do lado da França, no Parque da Guiana como do lado do Brasil, no Parque do Tumucumac, num raio dos dois lados de 150 quilômetros, ele traz mazelas que serão sanadas, senhor presidente, como por exemplo, é o tráfico e exploração sexual das nossas crianças brasileiras é o tráfico de arma, é o tráfico de drogas e isso com aprovação. O deputado Colbert Martins tem razão quando ele fala e o francês tem direito de entrar no Amapá através da Guiana e o brasileiro não tem direito de entrar na França através do Amapá porque não é exigido o visto. Esse tem que ser um ponto forte de debate da presidenta Dilma com o presidente François Hollande agora na sua vinda e eu quero dizer, presidente, da nossa preocupação com os catraeiros que são 100 trabalhadores que geram 500 empregos diretos quando for acontecer a inauguração da ponte só um pouco eu vou já concluir, senhor presidente. O deputado Colbert Martins tem razão quando for acontecer a inauguração da ponte que virá em breve a solução de não desemprego para essas famílias. Isso está pactuado fora outras compensações e, senhor presidente, também eu quero deixar aqui o meu protesto porque está chegando o presidente François Hollande, o Amapá é a única fronteira com a França, com a Europa, com a Guiana Francesa e o governador do Amapá, a bancada federal do Amapá não receberam um convite para participarem das solenidades que a presidenta Dilma fará, o Itamaraty fará com as autoridades francesas. Muito obrigada.